que você sabe que você vai lá O cheiro do final Eu tô gravando Como é que dá quatro aí? Por que não vai? Pera aí vai F*** Eu acho que tem que formar Eu não vou ter que me incomodar. Tá bom, né? Tá bom, né? Deita aqui, né? Vai! Uma das... Você ficou com a mesma esquina, vai? É... É aqui, né? Hum... Mas eu tô com a N4. Cancela, cancela, cancela. Pode dar. Agora ele caiu. Eu que fiquei mais pauroso, porque eu tô com a N4. Se eu aceito mais também com a skin de arma. Certo. Agora você bota... Depois você bota a boneca pra ficar com a minha skin. Você bota a camiseta daqui, velho. É da mão... De boneca, velho. Aí vai ficar assim mesmo. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô na boca, velho. Eu tô na família aí, Deus. Tá na boca, velho. Porque é só na placa que fica. Ah, ah, ah. Ah, ah. Amigo, um monte, ó. Cê tem? Eu tô fazendo aqui, ó. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido, velho. Cê tá doido, velho. Cê tá doido, velho. Eu vou botar esse diário na boca. Ô, velho, vem e me segue. Me segue, pô. Cê tá doido, velho. Cê tá doido, velho. Ô, velho, compartilha o vídeo aí. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho. Vamos pra partida. Compartilha aí. Compartilha aí, tio. Cê tá doido. Cê tá doido, velho. Cê tá doido. Compartilha o vídeo, galera. Deixa o seu like. Aquele like perfeito. Compartilha o like aí, tio. Compartilha o like aí, tio. Vamos pra partida todos os dias aí. Pra vocês aí. Pra família. É com nós, cê só. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Quatro? Três. Deixa ele. Cê tá doido. Cê tá doido. Vem cá, vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, é o gato ninho. Vem cá, vem cá, vem cá. É rápido o gato ninho. Vem cá, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamo aí. Chega aqui, fica aqui parado. Fica aqui parado. Fica aqui parado. Fica aqui parado. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica agachado junto de mim. Agachado aqui com o motor, ó. Ah, tá enganando. Mas o que que você tá? Fica aqui. Onde tá a mochila 3? Tá lá do outro lado. Fica comigo, velho. Fica comigo, velho. Fica aqui, ó. 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 Fica aqui. ficou aqui, né, Pedrou? Fica aqui. Espera aí. Fica aqui. Opero dois é o que achar? Não o três. Você tá vendo um chila do outro. Vou dar esse brio aí pra representar a família aí. L cadeu dol quicker aí. Beleza. Ó, você viu lá no começo do vídeo, né, rapaziada? Você tá ligando pal around? E aí, pô. E daqui é um boot, miserável. Ett. Chegue aqui. Eu tô achando só porque tem esquina Mano, eu não achei o outro aí não Compartilha o vídeo aí Dá like Ô, bora partir pra clock Vem, vem Bora partir pra clock Pegou aí, pegou aí Ô, galera, nós vamos parar aqui de falar Porque a gravação aqui tá boa Vem, vem, vem Vou dar aqui um estirinho Vem, vem Toma aqui, ó Aqui na casa que tem, ó Se quiser, né Fica aqui nessa casa que não tem ninguém não Aqui, ó Bora, bora, bora Vai, bora, bora, bora Você tá normal aqui, velho Quando você pegar a panela vai ficar ainda de rir Tá boa, tá bonitinho Grava aqui Grava aqui Quando tu ver ou virou-te um barulho Pois buscar Como é que vai passar Como é que vai passar a panela vai ficar ainda de rir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aqui tem capa 3, ó Tá explodindo Ele tocou para o kit Pelo kit Ai, que miserável Explodindo Aqui tem o 4 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Me dá o couve aqui Doido Vem, vem 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 o que o que o que o que o que tá no chão pua pua desce tá tirando ele vai te atirar velho dois vem cá vem cá vem cá eu vou jogar gel se tem gel você joga gel joga gel aqui velho tem um cara embaixo tá aqui em cima eu tô sem gel eu tô tirando esse bicho você vai morrer eu tô sem gel velho a rádio você não tá tirando esse dedo no meu todo aqui o que o resto Por essa vez Vamos atrás também Acabou tudo de trás Acabou tudo de trás Acabou no carro Tudo de volta Vamos já Por essa vez Por essa É errado mano Não é rápido Não é rápido Maluca Um cara dá um dano desse Um corpo O cara dá um dano Tá boa É rápido Você vai dar like pra ele Você é maluco Agora é rápido Agora é rápido É rápido É rápido Tá boa Imagina